Música Nós temos uma equipe grande lá, nosso estúdio aqui de gravação. Eu coloquei aqui alguns exemplos dos materiais audiovisuais que são produzidos. Tá? Então tá, todas as disciplinas entram com pelo menos um vídeo de introdução, de apresentação da disciplina, que o professor grava, que é o primeiro contato do professor com o aluno, apresentando a disciplina. Então, esse vídeo, todas têm, é obrigatório. Além disso, nós temos as videoaulas, tá? Os professores também gravam muitas videoaulas de partes do conteúdo da disciplina. Nós temos muitas disciplinas práticas, principalmente nos cursos de engenharia ambiental, tecnologia sucralboleira, em que o professor vai a campo, vai para o laboratório, isso, a equipe vai, junto vai a campo, vai, faz a gravação, deixa disponível entrevistas, né? Nós temos feito entrevistas, tudo esse material fica disponível para o aluno e fica também no nosso repositório digital, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Nós temos as animações, um trabalho grande com animações. Temos uma equipe de animação lá, faz a produção de avatares, tutoriais, enfim, jogos. Os podcasts, principalmente para feedback dos professores, é bastante usada esse meio aqui, com pequenas gravações de áudio. Nós temos também desenvolvido jogos educacionais em algumas disciplinas. Eu vou voltar depois um pouco nos jogos. Os audiobooks, tá? Nós começamos com o curso de educação musical, com a gravação de alguns audiobooks, e agora nós estamos expandindo para alguns dos outros cursos. Para a gravação do audiobook, tem sido feita toda uma adaptação do material, porque não é simplesmente gravar o material impresso, o livro impresso. Ele tem que ser adaptado para essa nova linguagem, tá? Então a equipe vem também trabalhando nesse sentido para a produção dos audiobooks, e que também é uma forma de trazer esse conteúdo de forma mais acessível. Por exemplo, o deficiente visual, o audiobook é uma boa solução também. O e-book, como eu já falei, nós temos trabalhado também na produção de e-books, os livros no formato digital, e investigado, né, a melhor forma de trazer esse conteúdo para dispositivos móveis também, vem sendo um trabalho aí da equipe. Enfim, um conjunto grande, né, de tipos de materiais, diferentes formatos, vem sendo um desafio, e que a gente vem tentando explorar para trazer um conjunto diversificado de formatos de materiais para os alunos, né, nesses diferentes cursos. Temos também trabalhado com a webconferência, tá? Começamos lá no início com a RNP, em 2008, com o serviço Adopo Connect, né, e desde 2010 nós adquirimos também o Connect. Temos montado alguma infraestrutura na universidade, com salas de apoio de webconferência para os professores poderem oferecer as suas webconferências de forma mais confortável, ele agenda o estúdio e pode ir lá fazer sua aula tendo à disposição lousa digital, tem um técnico sempre acompanhando, enfim, para que ele possa desenvolver a atividade com bastante tranquilidade. Então, é um serviço que a gente vem utilizando bastante, tá? Como eu comentei, nós temos um repositório digital lá, que é o Livre Saber, que foi criado em 2011, tá? E nós temos feito um trabalho de catalogação e inserção de todos os materiais produzidos nos cursos da distância, né, eles estão sendo avaliados e publicados nesse repositório digital sobre licença cliente e comos, né, todos os materiais estão sendo publicados, então, como conteúdos abertos, que podem ser utilizados e utilizados por outras instituições, por outros professores. Nós temos também uma equipe de apoio ao ambiente virtual, tá? Então, todas as disciplinas que são oferecidas nos cursos de graduação e especializações, eles ficam no mesmo servidor, que é administrado pela equipe da SEAD, tá? E também nós temos uma equipe que apoia os professores nas configurações de todas as disciplinas das atividades. Então, o professor, ele pode apresentar o mapa de atividades para a equipe e a equipe ajuda na configuração das atividades, do SOB material, e isso eles ajudam nessa formatação. Então, esse é o apoio que a SEAD oferece diretamente para os professores. E aí Legenda Adriana Zanotto